Olá, bonitinha, vem à janela Perdeu-me amor, ele vai para a guerra 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 Oh, bonitinha, vem à janela Oh, bonitinha, vem à janela Ele vai para a guerra 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 Ou, bonitinha, vem à janela O Maurinho de Deus é a janela É a torta vir ao nosso Deus quiser É a torta vir ao nosso Deus quiser E também é tempo, é grande, é grande, é grande É a torta vir ao nosso Deus quiser 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 Obrigado.